Brasil, dezembro de 2001 Prezado Sr. Orlando Fedeli, gostaria que me esclarecesse essas dúvidas sobre a mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Antes de Cristo morrer, não existia céu e inferno? Muitos católicos usam o texto de Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, para provar a existência do purgatório pela Bíblia. Mas se antes de Cristo morrer não existia salvação, também não existia o purgatório, ou não? Prezado Salve Maria A igreja, seguindo o que está escrito nos evangelhos, sempre chamou os locais inferiores ao céu de infernos, nome esse que incluía o purgatório, o limbo e o inferno de Lúcifer, ou o inferno propriamente dito. Depois do Vaticano II, se começou a usar a expressão mansão dos mortos para designar o purgatório e o limbo. A expressão infernos, que aparecia no credo para indicar o limbo dos inocentes e dos santos que morreram antes de Cristo, assustava. Então, o clero progressista, que normalmente detesta que haja mansões na terra, começou a falar de mansão dos mortos para designar o purgatório e o limbo. Claro que céu, purgatório e inferno existiram desde que o demônio se rebelou e foi expulso do céu. Que o purgatório já existia, você pode concluir também da passagem de São Mateus, onde Cristo nos diz que todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 32 Portanto, há certos pecados que poderão ser perdoados no outro mundo, o que indica um lugar em que é possível a salvação depois da morte. E como do inferno não é possível sair, há um lugar no outro mundo de onde é possível sair com o perdão. Esse lugar é o purgatório. Cristo nos disse que no dia do juízo final, ele dirá aos pecadores, Afasta-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Mateus 25, 41 Hoje, alguns sacerdotes, infelizmente, aposentaram o diabo. Outros negam a sua existência, apesar do que Cristo disse. Outros ainda há que negam que haja inferno. E há teólogos muito cotados e muito modernistas, portanto, muito heréticos, que dizem que se o inferno existe, está vazio. Entretanto, Cristo disse que o inferno existe, que nele há fogo e ranger de dentes, e que vão para lá os pecadores que morrem sem se arrepender de pecados graves. E como pecadores os há em toda parte e em todas as religiões, conclui-se que o inferno é ecumênico. O céu é católico. Veja sobre essa questão o que tenho escrito sobre o dogma, Fora da igreja não há salvação. E sobre a possibilidade de salvação dos que pertencem à alma da igreja, embora não pertençam a seu corpo visivelmente por impossibilidade material invencível. Esperando ter ajudado, despeço-me. Incórdia e Asus Semper, Orlando Fedeli